Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu tenho uma palavra para você e esta palavra está no Salmo, no capítulo 19 e no versículo 7. Acompanhe essa leitura comigo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Veja só o prazer, a alegria que o salmista Davi tinha na palavra de Deus. Ele conseguia alimentar-se. O salmista conseguia tirar o melhor de Deus para ele. Ele conseguia tirar o melhor da palavra de Deus para a vida dele. Então, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei de Deus não traz sofrimento. A lei de Deus, a lei da Bíblia, ela não traz angústias. Ela refrigera a alma. O problema é que as pessoas acham que a lei de Deus, a lei bíblica, é pesada porque elas vivem no erro. Elas cometem erro desordenadamente. Então, qualquer regra para esse tipo de pessoa é pesado. Qualquer regra para pessoas que estão erradas, é regras pesadas. É como a lei de trânsito. Por mais simples que seja a lei aplicada, as pessoas reclamam porque elas andam erradas. Então, o salmista, ele diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O salmista Davi, ele conseguia tirar o melhor de Deus para a vida dele. Mesmo que fossem leis, ele conseguia tirar. Porque o salmista, ele tinha uma vida íntegra. Ele tinha uma vida sincera diante de Deus. Então, as leis para ele, era como se não existisse. Porque não eram aplicadas a ele, nos momentos em que ele estava adorando e sendo fiel a Deus. Então, meu amigo, para você que é fiel a Deus, para você que faz a vontade de Deus, é como se as leis não existissem. Quando uma lei é aplicada, é porque você está fora dos preceitos de Deus. Quando uma lei é aplicada, é porque você está infligindo a mesma. Então, ele diz aqui, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor, os mandamentos, as ordenanças do Senhor são perfeitas e alegram o coração. Porque todo o conselho de Deus, toda a regra que Deus colocou na palavra dele, ela nos traz alegria. Alegrias duráveis. Porque não adianta nós termos a alegria momentânea e depois nós vivermos anos de angústia. A alegria momentânea é aquela alegria de você colocar alta velocidade no seu automóvel em vias proibidas. Naquele presente momento, é uma euforia de felicidade porque você está em alta velocidade, você está ultrapassando os limites. Só que isso pode causar um grande acidente até com mortes. E aí trazer tristeza para a vida toda. Então, a pessoa que obedece essas regras, ela não terá esses acidentes. E ela será uma pessoa feliz por toda a sua vida. Assim também é na palavra de Deus. Se você se alimenta dos preceitos de Deus, se você cumpre-os, se você vive os preceitos de Deus, Então, não há o porquê de você viver em angústia. Não há o porquê de você viver em tribulações. Porque você está fazendo o favor. Você está andando na via, no fluxo da palavra de Deus. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Uma pessoa que teme a Deus com o coração limpo, com a alma sincera, ele teme eternamente. Ele tem Deus do lado dele, do lado dela, eternamente. Porque o ama com o coração limpo, com o coração sincero. Então, meu amigo, para sermos felizes, para termos uma vida tranquila, sossegada, É preciso tirarmos o melhor da Bíblia Sagrada para a nossa vida. É preciso tirarmos o melhor de Deus para a nossa vida. Você precisa abraçar a Bíblia Sagrada. Você precisa vivenciar a palavra da Bíblia Sagrada. Para que você tenha uma vida feliz. Para que você não sofra tantas angústias. E para que tantas leis da Bíblia passam a se aplicar à sua vida. Se as leis estão sendo aplicadas à sua vida, É porque você está andando no contra-fluxo da vida. Você está andando na contramão da Bíblia. Então, meu amigo, há pessoas que, por mais que criam leis, não afeta elas. Porque elas têm uma vida tranquila. Elas têm uma vida na obediência. Tanto na leis dos homens, quanto na lei de Deus. E aí, essas leis para elas, por mais que foram criadas, Ela não se preocupa, porque ela não é uma infratora das leis. Ela é uma cumpridora. Quando cumprimos as leis, as leis não nos aflingem. As leis não nos prejudicam. Então, meu amigo, abrace a palavra de Deus como um refrigero para a sua alma. Obedeça a palavra de Deus. E todas as leis que tem escrito aqui, Elas não servirão para você. Porque você é um cumpridor da palavra de Deus. E o filho obediente não tem que pagar castigo nenhum. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. E aí...